O que é a soma de 4 pontos? Poderá dar, tem a ver com aquilo que os nossos adversários diretos irão fazer, mas de forma segura vamos correr atrás de 7 a 9 pontos no mínimo, sabemos que os outros também correm pelo mesmo, mas vamos acreditar por aquilo que temos feito, pelo desempenho que os jogadores têm tido em campo, pela qualidade dos mesmos, pela nossa forma de jogar positiva e quando o adversário nos permite obviamente que possamos fazer aquilo que é o nosso jogo. É bom de ver, mas é melhor de ver com resultados, o que não temos tido ou não tivemos no dia de hoje, procuramos e dar aqui uma palavra de apreço aos nossos adeptos, que hoje jogamos contra um Benfica numa casa que é nossa, mas recheada de vermelho, mas os amarelos estiveram em grande, no apoio à equipa, estão sempre conosco, não desistem e dizer aos mesmos que nós não vamos desistir, vamos lutar por eles e por aquilo que este clube merece. Obrigado.